Tem 10 processos, 4.8.500, 1.3.3.2. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, refletir a implantação de reforços e instalações de transmissão, sob a responsabilidade de Lusiana, Niquelândia, transmissora RSA. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui também simples, é uma retificação, a SCT descobriu que incluímos em uma RAP para essa transmissora, na resolução 3.028, um módulo de interligação de barras, que foi licitado no leilão... Bom, está mencionado aí no voto qual foi o leilão. Portanto, como foi licitado, temos que excluir daquela RAP o valor desse módulo de interligação de barras. A RAP passa de 5.100.000 para 4.300.000, RAP anual. Portanto, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto pela publicação da resolução utilizativa, que anula a linha C do inciso 2 do artigo 1º da resolução utilizativa 3.028, 2012, bem como a substituição do anexo 1.2 da mesma resolução pelo conteúdo do anexo 1 da nota técnica 11.2003 da SRT, de 16 de janeiro de 2013. Tem diferença? Esse é do Niquelândia, Lusiana, não? Oi? Ah, desculpa. Pô, vou ter que ler de novo, Fred. Só o dispositivo? É que o resto tratou dele mesmo, lá. Só que não tem o tal do... Não tem o módulo, não, né? Isso aí é tudo do 11. Sim, todos os dois da Niquelândia... Eu tenho que desfazer. Quero tantos juntos que... Esse U10 não tem nada... O que eu falei de retificação, não tem nada de retificação. Isso aqui é um processo normal de... Eu fiquei procurando esse módulo aí. Vou deixar o diretor-geral meio perdido. É um processo normal de RAP, que foi instruído pela SRT, pela nota técnica. Vou ver a nota técnica. Bom, a nota técnica da SRT que instruiu o processo. Mas isso aqui é um caso normal, que já leva, inclusive, em conta os efeitos do processo de revisão extraordinário das tarifas. A técnica é fácil, 13 de 2013. Então, leva em conta tudo. Então, é uma RAP normal, os investimentos de mais de 21 milhões, com uma RAP de 2.822.000. Vou direto para... Esse processo também poderia estar no bloco. Diante do esforço do que conta do processo aí listado, voto para a emissão de resolução que autoriza a Lusiana e a Niquelândia a realizar os reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de RAP e a preço de junho de 2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Podem decidir pela emissão de resolução que autoriza a Lusiana e a Niquelândia a realizar reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de RAP e a preço de junho de 2012. A Lusiana e a Niquelândia a realizar reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade,